e queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor amém estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença do Senhor fazendo culto ao vivo através da live alguns irmãos que estão conversando conosco nesta noite outros que estão na live em todo o Brasil nós temos essas medidas protetivas a tomarmos com álcool gel todos já passaram álcool gel na mão distante um do outro sempre usando máscara mas adorando o nome do Senhor convidando a todos todos que estão em casa a estar compartilhando conosco você pode perceber que a nossa voz fica mais um pouco pausada por causa da respiração com a máscara mas eu acredito que a mensagem ela está conseguindo ser levada através da live como também os irmãos que estão presentes aqui conosco e esse é o nosso intuito o intuito da igreja evangélica assambriando de Deus do ministério de Taubaté com a agregação baronesa é divulgarmos o amor de Deus é divulgarmos que no mundo teremos aflições como estamos passando mas que tenhamos bom ânimos porque em tudo venceremos em Cristo Jesus e hoje dia 30 29, 29 amanhã é que é dia 30 último de abril então hoje dia 29 de abril de 2020 estamos aqui para o nosso culto ao vivo presencial e também pela live que Deus em Cristo continue abençoando a todos que já estão aí na minha página como também na página da baronesa já compartilhou na página onde está sendo compartilhado pela minha página Jota Lido simultaneamente também muitas salas de vídeo com a igreja evangélica assambriando de Deus ministério baronesa nesse momento nós iremos orar ao Senhor pedimos a Ele a sua bondade a sua misericórdia sobre Itaubaté sobre o Estado de São Paulo sobre o Brasil sobre o mundo que a sua bondade a sua misericórdia seja conosco sempre eu sou o pastor Jota Lido estou pastor dessa igreja estamos aqui para filmar pela sua vida junto com o Diaco Naurino presbítero Edson junto com alguns jovens algumas irmãs adorando e bem dizendo o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vamos orar nesse momento depois as irmãs estarão adorando o Senhor com os hinos da arpa e dando seguimento ao devolucional do povo que Deus em Cristo abençoe a vida de todos de todos compartilhe essa live convide seus familiares para nós fazermos esse culto doméstico que a maioria estão em casa um abraço cordial a todos da família baronesa todos do Ministério de Itaubaté que estejam assistindo que irão assistir todos os meus amigos familiares de todo o Brasil Deus é convosco sobre mim Deus maravilhoso em o nome de Jesus ó Pai nesse momento mais uma vez elevamos o nosso pensamento ó Deus até o teu trono da graça Deus que a tua bondade que o teu amor que a tua misericórdia que a tua infinita bondade esteja conosco ó Deus sabes da nossa necessidade sabes ó Pai que como nós precisamos de ti das tuas mãos Senhor nós sempre precisamos de ti ó Pai mas nessa ocasião que estamos passando precisamos mais afim com ó Deus que o Senhor adentre os lares pois Pai estamos sem poder cultuar livremente por causa desse vírus por causa das determinações por causa dos perigos que é iminente Deus mas o Senhor tem guardado a tua igreja tem guardado o teu povo tem guardado o Brasil ó Senhor nós sabemos que em tudo há um propósito ainda que nós não venhamos entender hoje como o Senhor mesmo falou o que o Senhor faz a gente às vezes não entende hoje nós acreditamos ó Pai que na tua vontade permissiva tudo isso está acontecendo porque o Senhor tem o controle de tudo tudo está sobre o teu controle ó Pai por isso que nesse momento eu quero clamar a ti que não teçam esquecer um presente aqui na congregação a tuas filhas que não tem oportunidade ó Pai falar do teu amor Deus como todos que fazem parte da família balonesa Deus os que estão assistindo através da live Deus os que irão assistir ainda mesmo com gravação Pai os que não irão assistir que não tem acesso às redes sociais mas faz parte da família balonesa como pastor dessa igreja sacerdote desta casa eu quero clamar a ti ó Pai por esse povo Deus que a tua misericórdia alcance os corações os lares as vidas prestruque a mente humana Senhor do tecido com alegria Pai ainda que as condições ó Deus não nos eleves a alegria prazer e regozijo mas que o teu Espírito Senhor convença que vale a pena te adorar independente das circunstâncias Deus maravilhoso clamamos aqui ó Deus pela Assembleia de Deus Ministério de Calvaté espalhado Senhor nas 58 congregações que existem na cidade de Calvaté como todos os campos espalhados no estado de São Paulo no sul de Minas em outra localidade em Paris Senhor clamamos a ti que seja como Ministério de Calvaté na pessoa do seu presidente pastor Luiz Francisco da sua esposa irmãzinha da sua família que pra que a tua obra vá bem Senhor teu filho tem que estar bem na sua casa tem que estar bem Senhor não necessariamente assim acontece mas dessa forma Senhor é mais fácil que adorar clamamos pela família do teu filho Pai clamamos também Senhor por todos os diretores toda a diretoria da tua igreja levantada por ti Senhor porque nenhuma autoridade teríamos que se do alto não fosse dado por ti Pai todos os obreiros ministros da tua casa que fazem parte do Ministério de Calvaté Deus toque em cada um Senhor que não podem estar em culto nem pela live por causa da sua idade por fazer parte Senhor agressivamente do grupo de risco mas nós Senhor que somos mais novos nós estamos intercedendo pelos teus filhos que a tua graça alcance os teus filhos ó Pai em nome de Jesus Pai também queremos clamar por todas as igrejas do Brasil e do mundo todas as igrejas Pai todos os teus filhos Senhor ó que tem um servo teu que confessa o Senhor como Salvador e Senhor toque na tua vida Pai como todo o Brasil o Senhor e o mundo mesmo aqueles que ainda não te conhecem mas com certeza na sua mente passa Senhor a sabedoria de que há Deus nos céus ainda que ele não creia que o Senhor é real como nós cremos como nós sabemos como nós seguimos mas ele sabe da existência de que há um povo na terra que adora ao Deus Filho e Poderoso e ao Jesus ressoberto seja com todos ó Pai como ministro do Evangelho e como sacerdote quero tomar uma bênção especial por todos os que estão a live os que irão assistir a live os que não vão assistir Senhor ministro bênção sobre todos sobre os presentes sobre os da live sobre os ausentes em nome de Jesus seja conosco dando a palavra aos teus filhos os inspirando através do teu Espírito Santo Pai em nome de Jesus ó Deus seja conosco é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém Poder sentar nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com o exame da arpa a irmã Marta a irmã Patrícia e a irmã Iasmim esqueceu né e enquanto isso nós adoraremos ao Senhor Glória a Deus eu quero saudar todos com a santo e gloriosa paz do Senhor vamos salvar o Senhor com ele de número 17 da nota a arpa do Espírito Santo na hora que passo pensando em Jesus as trevas de espaço buscando a luz que horas de vida tão doce pra mim Jesus me convidar que eu suba pra si da vida voando sem nenhum temor acima buscando do pé o amor que doce a que que rei é que a que e e que Amém. 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 Diz복armos a face adorável ao Senhor. Um dia tudo isso vai passar. Um dia os problemas vão passar, dificuldades vão passar O lar do carro da vida vai passar Um dia tudo isso vai passar E nós veremos a face adorada de Jesus E está chegando Cada vez mais está se aproximando Nesse momento queremos ouvir a leitura oficial Pelo diálogo irmão ouvindo Que está aqui conosco Estaremos ouvindo a leitura oficial E continuaremos adorando o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia Glória ao nome do Senhor E onde vocês tiverem essa melhor coisa Nesse mundo A nossa vida é 70 anos 75, 80 Depois disso a Bíblia mesmo diz que é infado E canseira Só que na eternidade já fala tudo É eterno Viveremos eternamente com o Senhor Na glória O nosso lema não é esta vida passageira Sofredona Não O nosso lema não É novo céu e nova terra Hoje Ele está falando Da palavra do Senhor Explicando e respondendo algumas perguntas Para alguém que tem desejo de conhecer Deus Mas não conhece E Ela me perguntava Ela me fez uma indagação Por que tanto sofrimento? Por que tantos sofreram? Irmão Alvino Por que tantos cegos de Deus sofreram? Na zarena Comido por leões? Entrevido o verso Porque tanto sofrimento Por que Deus Passaram E passam E a minha resposta Para ela foi Até quando isso é sofrimento? Quem falou Que O que nós classificamos como sofrimento É sofrimento? A gente lê na Bíblia Estevão Foi apedrejado E Saulo Que depois Foi um dos grandes apóstolos Ele participou Naquele ato E De repente Os que estavam assistindo Falaram e disseram Mas por que Ele está sofrendo tanto? Mas ele Estava sofrendo? A Bíblia diz Que ele diz assim Eis que vejo Os céus abertos Aleluia Jesus é sentado Com os meus irmãos Que sofrimento é esse? Você vê aquele Que criou o céu Que criou a terra Que criou o ar Que criou o mar Que é o dono De todas as coisas Sentado no trono Dizendo assim Venha meu filho Venha Irmãos Eu posso até ser ousado Em falar Que as pedradas Tornavam-se doces Em relação Ao que é Jesus Então nem tudo Que é sofrimento É tido como sofrimento Pelos que passam É prazer Em Cristo Jesus Como Jesus Jesus mesmo Em revelação Falou em relação A Saulo Agora importa Quanto vale a pena Sofrer Por amor de Cristo Por amor do Evangelho Irmão Vale a pena Paulo disse Que temos motivo De toda alegria Passar por várias provações Porque uma vez provado Por Cristo Somos provado E somos por ele Aprovado Ele disse em Filipenses Irmão Tem motivo de toda alegria Passarmos por provação Aleluia A prova do crente Não é motivo de tristeza E sim de alegria Em Cristo Jesus A gente vê na Bíblia Aqueles moços Que foram colocados Na formália De fogo ardente Não sentiram dores Chegou lá E o fogo Ficou Frio Mas muitos Foram queimados Mas aquele sofrimento Será que não tornou-se Em prazer Encontrar com o Senhor Na mão do bem Passou em polícia Masoquismo Não Masoquismo É gostar de sofrer Mas quando eu Não estou sofrendo Eu estou Eu estou Tendo prazer Aleluia Em viver aquela vida Por Cristo Jesus Isso não é sofrimento Um dos apóstolos Não sei se foi Pedro Que quando quiseram Crucificar ele Ele disse Eu não sou digno De ser crucificado Como o meu Senhor Jesus Ele tinha prazer Em ser crucificado E copiar Cristo Mas disse Não Me crucifique De cabeça Para baixo Ele diz A minha história Que ele foi Prazerosamente Crucificado De cabeça Para baixo E recebido E recebido No céu Por Cristo Jesus O nosso Senhor Se nós Sofrermos Sofreremos Um dia Sofreremos Uma semana Sofreremos Um ano Ou Sofreremos Uma vida Mas teremos Uma eternidade De gozo Em Cristo E por Jesus O nosso Senhor A gente Lê uma palavra Não estou pregando Vai ter a leitura Mas acinto De Deus De trazer Essa palavra Para os que estão aqui E os que estão na live Nós vemos na Bíblia Uma parábola Contada por Jesus Do rico De Lázaro Aleluia O rico Tinha tudo Os prazeres Do mundo E Lázaro Vivia chavado Na porta Do rico Mas ambos O morreram O rico Foi para o ar Para o Senhor E Lázaro Foi para o Seio De Abrarão Aleluia Um lugar de gozo De rebosijo E a parábola Diz Jesus Narrando Que o rico Em tormento Olhou para Lázaro Em prazer E rebosijo Quem sabe ele disse Não, não pode Esse eu conheço Vivia na minha porta Chavado E sofrendo Agora ele está idoso Diz a parábola Que ele falou Pai Braão Permita que ele toque Com o seu dedo Na água E toque na minha língua Olha só Para trazer prazer Para ele Um toque Um dedo Molhado com água Já seria suficiente Agora imagina Que ele não estava vendo Que Lázaro Estava passando Prazer Regozijo Vale a pena Sofrer Por amor de Cristo Porque teremos Todos nesta noite Com a palavra do Senhor Estamos alegres Nesta noite Por mais Esta oportunidade Que o Senhor Nos concede Com todos As intempéries Da vida Mas nós estamos alegres Com Jesus Do versículo 14 Do versículo 14 Do versículo 1º Até o versículo 15 João capítulo 14 Do versículo 1º Ao versículo 15 Glória a Deus Aleluia Diz assim Diz assim a palavra Não se turbe O vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vos teria dito Vou preparar Vosso lugar E se eu for E vos preparar O lugar Virei outra vez E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Vós conheceis o caminho Para onde eu vou Disse-lhe Tomé Senhor Nós não sabemos Para onde vais Como podemos conhecer o caminho Respondeu-me Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai Senão por mim Se vós me conheceis Também conhecereis A meu pai De agora em diante O conheceis E o viste Disse-lhe Felipe Senhor Mostra-nos o pai E isto nos basta Respondeu-lhe Jesus Há tanto tempo Estou convosco E não me conheces-lhe Quem vê Vê o pai Quem me vê Vê o pai Como dizes tu Mostra-nos o pai Não crê Tu Que estou no pai E que o pai Está em mim As palavras Que eu vos digo Não as digo Por mim mesmo Antes É o pai Que está em mim E faz as obras Crê-me Quando digo Que estou no pai E o pai Está em mim Pelo menos Crê-me Por causa Das mesmas Obras Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo Os meus mandamentos Amém Eu também preciso As orações Irmãos Vamos continuar Orando pelo Denis Irmãos Pela mãe do Denis Orando pelo nosso irmão Francisco Orando pela igreja De um modo geral Cada irmão da igreja Os irmãos É Orem Uns pelos outros Talvez Nós não vamos Levar de todos os nomes Mas o Senhor sabe Dessa necessidade De cada um E os irmãos Olhem Por aqueles Que você conhece Seus amigos Seus vizinhos Nossos companheiros de trabalho Nós vamos orar Também Grande Deus Nosso Pai Silencial Que nós estamos Em Tua presença Nesta noite A Deus Agradecido a Ti Senhor Por todos os benefícios Senhor Que o Senhor tem feito Na nossa vida Pela salvação Pelo carnaval Nosso pecado Pelo privilégio Que nós temos Senhor Estar aqui na Tua casa Para orar O Teu nome Ó Pai Nesse momento Senhor Nós apresentamos a Ti Senhor Esses pedidos De oração Senhor Pedimos a Ti Ó Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Com as Tuas mãos Sejam estendidas Sobre o Teu povo Sobre a Tua igreja Sobre a vida Cada irmão Cada irmã Guardando Protegendo Senhor Guardando As áreas Famílias Senhor Guardando Nossos amigos Nossos vizinhos Nossos companheiros de trabalho Aqueles que É porventura São salvos O Senhor Para estar salvando E libertando Também aquelas pessoas Senhor Que estão nos vistos Das drogas Da bebida Senhor Da prostituição Da vareta Pedimos Que o Senhor Salve E bebe Que o Senhor Transforme a vida Para a glória Deu nome Pedimos Que o Senhor Também Faça presente Na semana Esta noite Este culto Fala em cada coração Fala em cada irmão Fala em cada irmã Tudo isso Nós pedimos Para a glória Em nome de Jesus Para a glória Esta noite Em nome de Jesus Amém Glória ao bom O Senhor Ele é bom E a terra É sua misericórdia Como diz a palavra Não se pude o vosso coração Fique tranquilo O Senhor Tem o controle De tudo Amém Vamos adorar o Senhor A irmã Patrícia Vai estar adorando O Senhor Com o hino E depois No No louvor da Patrícia Vamos aproveitar Já Patrícia Louvando E vamos tirar Diz Que oferta Né Vamos estar Ofertando Para a obra Do Senhor Você que está em casa Também faz parte Da família Maronesa Você que Deus Moveu as barreiras E recebeu aí Né O auxílio Do governo Auxílio Auxílio Flexão Auxílio Emergencial Uma pessoa me perguntou Pastor Eu posso dar o mesmo Também do auxílio Emergencial Falei claro Foi um ambiente Sobre do escritório Para você Então pode dar Também É de acordo com a fé Do seu povo Né A obra continua A A retifesa Continua Os obreiros Que são mantidos Pela igreja Porque tem obreiros Que não tem condições De trabalhar profissionalmente Apesar de ser profissionais Né Mas É mantido pela igreja Porque dedica Sua vida E a bíblia diz Que o trabalhador É digno do seu salário Todos que estão trabalhando Na obra de Deus Trabalha Vive para o altar Que viva do altar Né Eu louvo a Deus Que eu tenho Liberdade de falar Que eu não vivo do altar Eu tenho O meu trabalho diário Mas se ele fez Também falaria Porque É bíblico Não é Mas Ajuda a obra do Senhor E eu quero Sendo Último culto Do mês de abril Só teremos agora Em maio Eu quero louvar a Deus Pela comida barulhosa Eu fui surpreendido Né A comunidade do povo Porque O caminho missionário Praticamente O mesmo Eu falei Vai cair Cinquenta por cento Mas Hoje eu fui assinar Né Não fez o fechamento Do mês E eu assinei Eu lourei a Deus Porque O número Foi bem próximo Né É coisa de crente Isso é coisa de crente Aqui o crente gosta O crente da baronesa Ele gosta de festa De almoço De janta Mas são fiéis A Deus Também No artismo Nas ofertas Aleluia Eu louvo a Deus Por isso Né Hoje É os últimos dias Que já está preparado E afiado Cheio de unção E de graça Amém? Vamos adorar Amém 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 Não importa quem você é Amém Não importa o que você tem Amém Jesus conhece o seu Amém, 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 quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas não despegue, despegue o dia a chorar, não despegue o dia a chorar, se na escuridão da noite, ele ataca o seu passado e não desiste de você, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele come em seu caminho, nunca viu um amor tão grande assim, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele come em seu caminho, nunca viu um amor tão grande assim, ele não desiste de você. Amém, 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 quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas não despegue o dia a chorar, não despegue o dia a chorar, se na escuridão da noite, ele ataca o seu passado e não desiste de você, ele não desiste de você, ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar Nunca tem um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca tem um amor tão grande assim Ele não desiste 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 Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpre o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele cumpre o seu caminhar Nunca vi um amor tão grande assim Ele não desiste Não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste de você Ele não desiste de mim Eu quero dar mais uma oportunidade O jovem Paulo Trazer um testemunho Uma rápida saudação Pega o microfone lá E depois o irmão me pediu Quero louvar a Deus também pela vida Do irmão Anderson Que está aqui conosco É filho da nossa membro especial Não é? Irmã Creusa Qual pedra que não serve Qual pedra que não serve Mas está nos dando O privilégio de estar aqui conosco Passamos alguns anos juntos ali Não é? E o Senhor é bom E assume-se aí em corredor para sempre Quer dar uma saudação do irmão? É? Pronto Depois do povo Você dá uma saudação também Um dia de mãe Tá bom? Cumprimento a todos Com a paz do Senhor É Os irmãos da live também Minha mãe já era muito baixa Com essa máscara aqui Só porque eu queria mostrar Uma bigode Para todo mundo Uma coisa que pode Uma coisa que pode Mas Deus falou Uma palavra no meu coração É Sobre Elias Ele falou Que alguns conhecem É o testemunho de Elias Né? Foi uma passagem na Bíblia E Aquele que não conhece Elias como profeta E tal maturbo Que Era um profeta Que operava milagres E ele fez muitos milagres E Ele era um homem fiel a Deus E Elias junto com Enoque Foram arrebatados Assim como Jesus Cristo Só que eles não conheceram a morte E a Bíblia diz que Elias Quando ele foi arrebatado Ele foi arrebatado Numa carroça Carroça ou charrete Carroagem 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 Uma carroagem de fogo Que desceu do céu E Eu fico me imaginando E eu fico me imaginando Elias Nessa ceda Nessa carroagem de fogo Descendo do céu Para ele Eu acho que ele deve ter pensado Minha missão Está cumprida E eu queria ler aqui No livro De primeira vez No capítulo 19 No seu versículo 7 Até o 9 Irmão Paulo Aí ele descobriu Um redemoinho de fogo O cavalo Só separou ele E ele perdeu E o que ele perdeu E o que ele perdeu É O cavalo só separou Do outro É Corrigido Ele descobriu O redemoinho de fogo Dos céus Mas mesmo assim Irmão Você ter arrebatado Vivo E não conhecer a morte É uma coisa maravilhosa E Eu acredito Que a nossa geração Vai ver Jesus voltar Que nós também Vamos ser arrebatados Vivos Por a vontade de Deus E Eu queria Vou botar ele aqui Vai mudar Tomando muito tempo Primeira rei Dezenove No capítulo 7 É o 9 O anjo veio A segunda vez Tocou Ele disse Levanta-te E come Porque Porque Demasiado Longa te será a viagem E ele se levantou E comeu E bebeu Com a força Desse alimento Caminhou Quarenta dias E quarenta noites Até o lé Do monte de Deus Ali atuou Numa caverna Onde passou a noite E eis que lhe veio A palavra do Senhor Dizendo O que fazes aqui Elias Então irmãos Elias ele era uma pessoa Que ele tinha muita intimidade Com Deus E a intimidade de Elias Não foi construída Da noite pro dia Foi construída Do joelho no chão Através da sua oração Através da oração E da fé que Elias tinha Ele conseguiu Grandes coisas Na sua vida Grandes vitórias Não fazem coisa material Tal de vitória espiritual Porque um pouco antes De Elias chegar nessa caverna Ele estava fugindo Num deserto De Jezebel Que estava Perseguindo ele Porque ele tinha Apontado os profetas Do Deus pagão Chamado Baal E ele tinha Amontado Porque Ele sabia que o povo Estava em pecado E Deus estava usando ele Pra isso Pra mostrar que só existia um Deus E Elias acreditava naquilo E Naquela época Era muito difícil Porque Uma pessoa sozinha Pra tentar convencer um povo E Depois que ele fez A vontade de Deus Ele acabou sendo Perseguido Também Pra ser morto E ele Fugiu pro deserto Ele teve também Depressão Um pouco antes Da que fala No capítulo 19 Sobre Elias Que ele ficou desanimado Ele queria morrer Ele pediu Pra Deus a morte Mas Deus sabia Que não era a hora Porque Elias Ia subir pro céu Um reunião de fogo Deus sabia Deus tinha esse propósito Para a vida de Elias Tanto é que Quando Elias Estava caminhando Num deserto Desanimado Deus cuidou dele Deus enviou anjos Para cuidar de Elias Porque Elias tinha intimidade Com Deus Deus cuidou dele Deus cuidou E quando ele chegou Na caverna Deus já estava lá Esperando ele Porque a Bíblia diz Que Deus falou pra ele O que faz aqui Elias O correto seria A Bíblia dizer O que você está fazendo Aí Mas não A palavra de Deus Diz O que faz É daqui O primeiro Que Elias Lá Deus já estava Preparando um lugar Para Elias Porque Deus sabia Que aquela caverna Era de suma importância Para o crescimento Espiritual de Elias Na nossa vida Não é muito diferente De Elias Às vezes Estamos caminhando No deserto Às vezes Estamos caminhando Na dificuldade Mas Deus está cuidando Deus está cuidando De tudo Eu creio Em nome de Jesus Que ele está cuidando Louvado seja Deus Por isso Porque quando você acha Que você está sem saída Deus ele te mostra Saída Ele te traz o alimento O alimento está aqui Deus ele mata A sua sede A sua sede Ele mata Com o Espírito Santo Então você precisa Ter intimidade Com Deus Assim como Elias Teve intimidade Com Deus Assim como Paulo Teve intimidade Com Deus Assim como Jesus Quando ele veio Ele orava Jesus orava Ele já era Deus Mas ele orava Isso é intimidade Irmãos Isso é oração E aos poucos Estamos perdendo isso Aos poucos A gente está deixando De orar A gente dá mais importância Para outras coisas Para televisão Para celular Para rede social Para tudo Mas para orar É um sacrifício E através da oração Você tem intimidade Com Deus Elias Venceu Muitas batalhas Assim como Gideão Também venceu Mas se eles Não tivessem orado Eu duvido Para você Se eles tinham Vencido Alguma coisa Se eles não tivessem Acreditado É porque Deus Construiu Uma intimidade Com eles E tudo Que a gente Vai fazer Na nossa vida A gente precisa Ter essa intimidade Com Deus Se você quer Vencer Se você quer Ter uma vitória Na sua vida Ter intimidade Com Deus Não adianta nada Você vir para a igreja E não ter intimidade Com Deus Não adianta você Falar que você Está fazendo A vontade de Deus Mas você não tem intimidade Você não ora Você não pergunta Para Deus Você não fala Com Deus E Eu creio Irmãos Que Deus tem Muita coisa boa Para fazer Na nossa vida Essa fase Que nós estamos passando Eu estou Graças a Deus Eu vejo aí Nas notícias Que O número de teintados Está caindo Que está tudo Voltando ao normal Algumas pessoas Podem pensar Que isso Foi algum golpe Do governo Ou alguma coisa Eu não Eu creio Que foi o livramento De Deus Porque o povo De Deus Orou e pediu Porque o povo De ter intimidade Com Deus Pediu E Deus é fiel Eu creio Na intimidade Com Deus Eu creio Na poder Da oração Deus tem Tanta coisa boa Em minha vida Não fale Em bens materiais Mas fale espiritualmente Deus Ele tem Atendido Tanto As minhas orações Há pouco tempo Os irmãos Sabem que Eu passei Por uma depressão Mas eu superei Graças a Deus Através da oração E Deus Tem me usado Para ajudar Pessoas com depressão Também Tem colocado Pessoas com depressão Na minha vida Pessoas que estão Querendo tirar Suas vidas E Deus tem me usado Para ajudar Eu fico muito feliz Por isso Eu fico muito feliz Isso é uma alegria Imensa no meu coração É maior que qualquer Dinheiro É maior que qualquer Coisa Que o mundo Tem que oferecer E eu continuo Orando por todos E eu espero Peço que os irmãos Orem por mim também Que os irmãos Orem pela Pela nossa causa Que é Arrecadar A agradável também Eu queria aproveitar A oportunidade também Para poder estar falando Da companhia do agasalho Os irmãos que tiveram Um cobertor Ou um agasalho Em bom estado Que quiser estar voando Nós vamos na sua casa Buscar Se você não tiver Comissão de trazer Só entrar em contato Com uma página da igreja Ou com uma página do pastor E o pastor Vai estar passando Para a gente Quarta-feira Eu fui entregar Os cobertores Encontrei lá Alguns moradores De rua E Deus me usou Para abençoar eles Assim como Deus Os outros pessoas Para poder Trazer um agasalho Para mim E quando eu estava saindo Uma mulher Segurou a minha mão E falou Um anjo Que Deus enviou Aí eu fiquei pensando Comigo Isso não é Para poder Me enaltecer Não Porque agora É para Deus Tudo é para Deus Mas eu quero dizer Mas eu quero dizer Para você Que você também Pode ser um anjo Da guarda Na vida dessas pessoas Porque Deus Pode nos usar Como um anjo Na vida dessas pessoas Deus ele pode Te usar também Esse pequeno Agasalho Esse cobertor Que está guardado No seu guarda-roupo Que você não está usando Pode salvar uma vida E uma vida Para Deus Ela é muito importante Ela é muito valiosa Eu peço que Deus Passe tocar no seu coração Para você estar Separando lá Um agasalho Um cobertor Porque é uma situação Triste irmão Você vê Pessoas naquela situação Deitadas no chão Com o fim É muito doloroso E eu sofro muito Com isso E Eu oro muito Para Deus Peço que os irmãos Podem estar orando Por mim também Para Deus Que está abençoando Essa causa Porque isso É uma causa De Deus Foi Deus Que tocou no meu coração Foi Deus Que falou comigo Foi Deus Que confirmou Para mim Na minha oração Tem tudo um propósito Por detrás Desse trabalho É porque É um trabalho Para Deus Tem que ser Uma coisa perfeita Tudo tem que vir Da intimidade Com Deus Da oração E eu peço Para os irmãos Que não puderem Estar ajudando Com um agasalho Com um cobertor Eu posso estar ajudando Com uma oração Que é muito importante Também A oração E Dá tempo Pastor De tentar Muito Eu agradeço Assim a oportunidade Em nome de Jesus E espero que os irmãos Possam ter mais De intimidade Com Deus Obrigado Papai Meu irmão Pega o microfone Lá Pega o microfone Enquanto ele pega o microfone Irmão Paulo Que é um testemunho Muito grande Ele vai estar aqui Ele vai estar adorando O Senhor Aí ele já Está sempre conosco Aqui nos ajudando Já prepara o vinho A gente sabe Nesse momento Vamos estar ouvindo Um testemunho Para o irmão Uma oportunidade Depois é o irmão Que ainda me pediu Para ler um versículo Ele vai ler um versículo É o irmão Fernando Não, não É um versículo Um louvor Então deixa para domingo Por causa do horário Tá bom Aí domingo Ele canta Um louvor Antigo Tá bom Então vamos ouvir Uma saudação Depois o Exo já Traz a mensagem A palavra do Senhor Hoje nós começamos Em oito horas Nosso intuito Era acabar de nove Mas não vai dar Mais uma hora e meia De culto Tá bom E como é pela live Não tem horário oficial Deixa Deus trabalhar Tá bom Vamos Anderson Para o Senhor 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 Para todos os irmãos Que estão na live Agradeço a oportunidade O irmão de Jesus Irmãos Vamos abrir a Bíblia Mateus 11 Versículo 28 Amém irmãos? Mateus Capítulo 11 Versículo 28 Então a palavra do Senhor Diz assim Vinte a mim Você está encantado E oprimido E eu vos amigarei Tomai sobre vós O meu jogo E aprendei de mim Que sou manso e humilde De coração Encontrarei distância Para a vossa alma Porque o meu jogo É suave E o meu parma É leve O que eu quero dizer Irmão É que nem um treino O treino Quando ele está Quando ele está trilhando Ali no trigo Quando ele entra no túnel Tem uma parte Que fica escura E quando ele acaba De passar pela escritão Ele encontra a luz Então eu quero dizer Para os irmãos Que o trilho É o caminho da fé A gente tem que continuar No trilho Não sair do trilho E no final É a luz É Jesus Muitas pessoas Estão ficando desesperadas Mas não saia do caminho A Bíblia fala Por outro lado Jesus está lá te esperando Está mal entendido Para te ajudar Vamos buscar Ao Senhor E não vamos desesperar Vamos orar Que Deus vai te dar a vitória Não sei o que você passa Mas a vitória vai vir Quero agradecer a oportunidade Em nome de Jesus Eu cumprimento a todos A paz do Senhor Amém Rápida palavra aqui Mons É importante Estar meditando hoje A gente agradece A pastora igreja Que nós temos aqui Pela oportunidade De estar falando Nesse ponto aqui Mons Vocês não estão Na live Estão com vontade de ouvir Que aqui na igreja Mons Não tem vontade de falar Né Que tem oportunidade Que tem que cantar Que tem a testemunha Isso é muito bom Essa quarentena Ela trouxe lá Queria falar E queria ouvir Isso é importante E a gente tem uma palavra Aqui em Gênesis Capítulo Gênesis capítulo 8 É o versículo número 20 Que diz assim Ele ficou no erro Ao Senhor E tomou de todo O animal limpo De toda a ave limpa E ofereceu O holocausto Sobre a lua a tarde Até a cultura em Pântulos A gente vai falar Sobre Noé É uma história Importante Vai ter uma mensagem Por isso aí Nesses dias de quarentena Noé A gente vai falar Sobre a gente Ficar o altar Quando a gente Ficar o altar É agradecer É honrar É reconhecer E nos dias de hoje De quarentena De pandemia Tem como adorar Como agradecer Honrar o Senhor Com certeza tem Porque nesses dias De quarentena Eu aprendi Na minha casa Para a minha família Estão lá Foi incrível isso aí A gente aprende Novas coisas A gente recicla A gente reinventa as coisas Esses dias Foi muito importante Isso Mas estava meditando Essa palavra Sobre Noé 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 passou por tudo aquilo E aqui O que ele fez Ele ofereceu A Deus No local Seu sacrifício Mas por que Ele fez isso Por que Ele ofereceu Por que tudo isso aí Aí eu agora Quero voltar Na história Para poder falar Um pouco sobre isso aqui Que diz que Deus Deus Chamou o Senhor Que chamou A função do Senhor Eu vou destruir Esse mundo Mas existe Uma família Existe alguém Lá Que anda comigo Que está comigo É importante Para mim E eu preciso Fazer alguma coisa Com ele E diz aquilo Que Deus Chamou Noé Diz que destruir A terra Porém Você Noé Vai fazer Para ti Uma arca Uma arcação E diz Que o tamanho Aproximado Daquela arca Era de 120 metros De comprimento A 150 25 22,5 De largura De 10 A 15 De altura Isso nos povos Da época Então Era um barco grande Era um bem grande Mas para aquele Para Noé E que Noé Estaria na arca Com a sua família E mais ou menos Que Deus não dava Porque Deus Ia destruir Aquela terra Mas Noé E a sua família Seria salvos E Noé Fez aquilo Construiu A arca Fez aquele barco Conforme o Senhor Me mandou E disse Eu vou fazer o dilúvio Noé E vou acabar Isso Deus Disse para Noé Mas aqui Diz mais No verso 18 Mas contigo Eu esclarecerei A minha aliança Quer dizer Olha o que interessante Deus disse que destruir Porém Noé Chamou a atenção Do Senhor Ele despertou A atenção de Deus Ele achou graças Agradou o Senhor Porque achava que Eu ia dar com Deus Fazia vontade do Senhor Tinha dificuldade? Tinha Era fácil naquela época? Não Mas Deus Eu vou trazer o dilúvio E óbvio Naquela época Ele não chovia Não tinha chuva Um do após Subia Para arrepresentar a terra Muitos também Iam acreditar Mas Noé Achou graças Aos olhos do Senhor Então você Que está na sua casa Saíram Tenham achado graças Aos olhos da sua casa Tenham agradado o Senhor Vai ir na sua casa Porque ele está protegido Muitos estão protegidos Devido a esse vírus Muitos não saem Muitos também estão na quarentena Noé Ele ia entrar na quarentena Aqui A arca Construiu para entrar Dentro dela Porque o mundo Ia ser destruído Ele ia ficar um dia Porém Olha só a situação Que Noé Construiu a arca Porque Deus ia destruir Mas Deus disse Eu vou fazer com você Uma criança Noé Com você Eu faço uma criança Porque eu achei graças Você chamou a minha atenção Ele fez aquela arca E disse que destruir Mas como é A sua família E a animais Entraria na arca E disse que ele fez Aqui no verso 22 Conforme tudo Deus me mandou Ele fez Ele seguiu O que Deus mandou E diz aqui Agora está pronto Noé Agora que você fez Aquilo que o senhor O velhete Que eu pedi Agora você entra Agora você executa A gente tem muito Afinal A gente começa A fazer um projeto Começa a executar Alguma coisa E para no meio E desiste E não conclui Ele não entra no projeto Não entra naquilo Que Deus te colocou Que Deus te chamou Que Deus escolheu Para você Porque aqui É o que eu não é Cada um tem feito O seu projeto Que Deus chamou Mas esse projeto Que você fez Você entrou dentro dele Você observou ele Você fez com carinho Aqui ó Conforme tudo Deus me mandou A gente procura fazer As coisas melhores E para Deus Não tem que fazer melhor É conforme o senhor Te pediu O que você está fazendo Porque aqui Quem entrar É a família de Noé Então ele teve Que fazer conforme Ele entendeu Ele ouviu Ele compreendeu Ele fez E disse ó Entra agora Com a sua família Porque eu vi Que você é justo Diante de mim Nessa geração Quer dizer Deus testemunha Ele não era Deus testemunha Deus Não foi Jó Que Deus testemunha Dele E você com certeza Nosso Senhor Deus Está te observando Lembra das câmeras Que se eu ria Porque você está sendo filmado Nós somos observados Deus também te observa Ele te contempla Ele quer achar graças Aos seus olhos Dele Porque nessa geração Que nós estamos passando Não é uma geração próxima Muita na sua casa Devido a esse vírus Mas lá dentro De sua casa Deus te observa Deus te observa Deus está te vendo E Noé entrou na área Com a sua família E com animais dentro Ele entrou lá E disse Que foi que passou Isso aí Só depois de sete dias Depois de sete dias Que começou A chover Que as portas Foram abertas Então é um tempo É um tempo É um tempo É de esperar A quarentena Não fez esperar Fez pensar Reciclar Mudar Mas aqui Ele acreditou em Deus Na quarentena Não podemos perder Até em Deus Temos que estar Dentro da Arca Dentro da Arca E a família Dentro da Arca Junto E tudo que nós temos Entendeu Tudo que você tem Tem que estar Dentro dessa Arca Tudo que Deus Mandou Tudo que Deus mandou Aquilo que Jesus Mas como que Noé Colocou os animais Como que ele colocou os animais O que que ele fez Como que ele colocou O inimigo Deus disse para Noé Faça a Arca Os detalhes É do Senhor A gente preocupou muito Com os detalhes E não faz o que Deus fez Faça o que Deus Pegue E os detalhes Ele luta Mas como que Noé Colocou os animais Não sei Deus mandou Faça a Arca E entre nela E os animais Entraram Deus E o seu projeto A Bíblia não dá Esse detalhe Porque não é interessante Interessante Entrar na Arca Com a família dele E Deus Colocaria os animais Então onde você Fica questionando Deus Questionando O que Deus Fala Entra dentro da Arca Faz o que Deus Quer E separado Aquele entrou E começou a chover E veio a chuva E foi 40 dias E 40 noites Choveram Ficou confinado Lá dentro daquela área Uma quarentena Um dia ou um dia Ela estava com o outro Deu lado Você acha que talvez Não pensasse Se ele não tivesse Confiado em Deus Ele não estaria desesperado E agora Quando vai passar Esse dilúvio Quando que as raças Vão baixar O que vai acontecer Na minha vida Quando eu vou pisar Na terra Eu quero ir para a rua Eu quero ir para a igreja Eu espero que você Que na sua casa Quando passar isso aí Você vem com sangue no zóio Eu preciso tornar isso Com vontade de adorar Com vontade de servir Com vontade de fazer o melhor Porque não é com certeza Dentro da Arca Ele não via a hora de sair Mas é tempo De ficar na Arca É tempo de ficar dentro Da Arca Protegida ali Porque fora Se tinha dilúvio Não tinha água E Noé Entendeu isso aqui E ficou na Arca E passamos 150 dias Eu não tenho muito tempo De compensar Já passou uma quarentena De 150 dias Nós estamos quase Segundo mês Se eu não me engano A pessoa já não aguenta mais Mas eu tenho certeza Que nessa quarentena Nós aprendemos Coisas melhores Aprendemos a viver Dentro de terra Reaprendemos alguma coisa Coisas que a gente fazia De nós hoje Nessa quarentena Ela trouxe alguns benefícios Para nós Só que o ser humano Ele é capaz De aprender Coisas incríveis Incríveis A gente fala assim Eu nasci assim Eu vou morrer assim Foi assim que meu pai Ensinou o negativo Você é um ser Criado por Deus Vencedor Que tem capacidade De aprender Coisas novas Todo dia Até mesmo Dentro da quarentena Aleluia Porque você serve Um Deus vivo Eu aprendi Uma coisa que eu falei Com a minha família Vocês Têm o dever De agradecer a Deus Todo dia Esse o nome Eu não falei em casa Agora Quando ela levantava Amanhã Diga obrigado Diga agradeça Eu estou aqui senhor Obrigado pela vida Pela saúde Fala obrigado Porque a gente quer pedir Você não acaba Com a quarentena Você não quer sair daqui Você não acaba aqui Chega de pedir Agradeça um pouco Agradeça um pouco Fale Você está morrendo Você está morrendo Você está morrendo Se você está em Deus Você está em Jesus Você está dentro da arca Você não pode morrer Se você entender a história O titaníquio Foi construído Por profissionais E afundou A arca foi construída Por um avador Mas o Moé Não sabia nada Não tinha nenhuma história Que ele sabia construir Mas não afundou Porque era um projeto De Deus Aleluia Tá Mas não tem Deu Botar a arca Deus conduziu A arca Deus conduziu ela E aí Quando passou os dias Há uns 150 dias ali E começou a baixar As arca Diz que aqui E dele Lembrou-se Deus de Moé E de todos Que estavam Correndo os animais O que eu entendo aqui Deus tem lembrado De você Aí na quarentena Na sua casa No seu lar Talvez você não pode Sair de ser Um grupo de risco Aonde você está Deus lembrou de você Ele não deixou De falar com você Não deixou De estar com você Ele tem usado Nós aqui na igreja Através da live Para falar com você Ele tem usado Dos irmãos Que vão lá Te visitar Ele tem usado Os meios Para falar com você Porque ele lembra Que você Existe E está na arca É importante Lembrar isso aqui Meu Deus Lembrou-se Deus de Noé Porque Ficar ali No diluco Era por perigo A quarentena No diluco Era por perigo Não é pra sempre É a mesma coisa Deserta Deserta Não é lugar Pra ficar Mas é lugar De passar Quarentena Epidemia Essas coisas Vêm e passam Mas nós Precisamos Permanecer Em Deus Aí o que Noé Noé Soltou Um corpo O corpo Foi E voltou Depois que Noé Soltou Uma bomba A bomba Foi Não achou lugar E voltou Passou Sete dias Soltou De novo Ela foi Pegou Um ramo De Oliveira E trouxe Quer dizer Quando Noé Foi Esperança Esperança Oliveira Vem de Olívio Vem de Oceitona Vem de Azeite Vem de Oceão Quer dizer Ainda há esperança Tem um som na sua vida Tem um som na sua vida Tem um som no Espírito Santo Com você As coisas não podem Estão difíceis Mas não pode voltar Um som Não é que Dizem a palavra Em todo Em todo o tempo Seja alto Os seus vestidos E nunca Volte Com o óleo É uma missa Aleluia Aí depois Ele soltou de novo Alguma foi E não voltou mais Aí Noé Tem que pensar A bomba Não tem segundo lugar Para ficar Ela tem um lugar E eu Não teria um lugar Para ficar Será que eu não vou Sair dessa árvore Quando a gente Tem os caras Na tripulação Na angústia Isso não vai acabar Eu não vou Voltar a minha vida Normal E passou-se um tempo Aqui E me disse Que depois E secou tudo lá Que Noé Tirou a cobertura E já Que Deus Volta a falar Que lindo Deus falou Para entrar Mas Deus Falou aqui Ó No verso 2 Verso 15 E Deus Falou a Noé Dizendo Sai Da arca Com sua família Então Eu preciso entender De Deus Na hora de entrar E orando de sair Eu preciso Estar atento Ao que Deus Fala comigo Em todo o tempo A todo instante Em qualquer lugar De fora Se eu estou dentro Da arca Se eu estou dentro Da palavra Saia Noé Não é no momento Já baixou Já passou Agora você vai sair Aleluia Ele saiu Com sua família Tirou os animais Saíram E aqui O inferno Disse que ele Disse que ficou Noé O altar Ao Senhor Por que Ele foi livre Ele não cresceu Ele não morreu Ele sobreviveu Ou ele viveu Então O projeto Que Deus tem Para você É de vida É de abundância Pode não ser O que você quer Mas é o melhor Que Deus Então permanece nele Viva nele Que nem lá Na Babilônia Quando o povo Estava lá Achei até interessante Na Babilônia Quando o povo Estava na Babilônia Estou terminando Quando o povo Estava na Babilônia O que Deus Diz O que Deus Para o povo Na Babilônia Edificar casas Habitais Prontais jardins E comentes Tomais mulheres Gerais filhos E filhos Tomais mulheres Que vossos filhos E dai Vossos filhos Na rica Multiplicados ali E não diminuais O que quer dizer Aqui Na dificuldade No problema Por mais difícil Agradeça ao Senhor Louve o Senhor Supere Essa dificuldade Porque se Deus Está com você Nela Você vai vencer Você vai passar Vai ter Agora A gente está Com o Babilônia Só que a Babilônia Acabei entendendo O povo iria No cativeiro Mas voltaria Para Jerusalém Não era Para ficar lá No cativeiro E as vezes Ele te queira Ele te queira E iria tomar prova E se acomoda Para a dor Aí não vai Se acomoda Para a dor Se acomoda Para o problema Até arrumar um jeito De lidar Com aquele problema Mas não acabar com ele E não é Problema De ludo Tem que acabar Tem que ter fim E aquele que desimplificou O altar O Senhor E tomou o animal E diz o 21 E o Senhor Sentiu o suor Cheiro E o Senhor Disse Em seu coração Não tornarei mais A mão de sua terra Por causa Do homem Aquele sacrifício Que não era feito Foi uma intercessão A Deus O seu louvor A sua oração Quando você está lá Na sua casa Onde você está Deus sente isso Como um cheiro Como um aroma Como um louvor E por causa De você Fazendo Pessoas São abençoadas Pessoas São transformadas Minhas vidas São mudadas A nossa Ação acontece Milagre acontece Através Da sua Oração Mas como Estão falando Na escola Dominical Que Paulo Orou Para que o povo Tivesse entendimento De sabedoria E interação Então A sua Hoje Você não vai fazer Sacrifício Mais Sacrifício Mas você faz Sacrifício Com a sua vida De louvor De adoração E Noé Fez aquilo Que se deixou Um cheiro Para Deus Nunca mais Eu vou acabar O mundo Com a água E diz mais aqui Porque ali está tudo Depois de novo A gente tinha acabado O momento Diz aqui Enquanto A terra durar Cementeira e cega Prio e calor Verão e feio De noite Não cessarão Então a vida segue Depois da quarentena A vida segue Nada se acaba E diz mais Que o Senhor Vem um suor Noé E diz Multiplicar E multiplicar E encher a terra Os planos que você tem Para terminar Os projetos que você tem Depois da quarentena Hora de cinco Para eles Está dentro de sua casa Está dentro de sua cabeça É hora de pôr em prática Não é hora de parar Vai pensando Como você vai fazer E Noé Depois disso aí Ele fez E disse Deus Lindo E foi Estou fazendo uma aliança Com Noé Que Lindo Qual que é a aliança O arco-íris Toda vez que Deus Olhava Nunca mais Eu vou Trazer a água Vou destruir O mundo com a água E Deus quer Fazer Uma aliança Sempre com o homem Sempre Ele quer abençoar Mas é necessário Que eu esteja Na arca Que eu esteja No Senhor Chame a atenção dele Porque ele sim Está disposto A fazer o melhor Que o homem Ache graças ao Senhor Entre na arca De sua família Não está fácil Alguém você está no dilúvio Está na quarentena Mas isso vai passar Porque o Senhor É o nosso Deus Amém Aleluia Glória ao bom pro Senhor O segredo É nós estarmos na arca Guardado Em Deus Tem aí Os participantes Glória ao bom pro Senhor Vamos ver quem está conosco Na live Que vem o finalzinho Flávio Lira Pastor Flávio Lira Meu primo São Paulo Grande homem de Deus Pastor Flávio Lira Um abraço cordial Do seu primo Tá bom? Denise Souza Lá da minha cidade Itapsuma Nova Alexandre A Itapsumense Mais carioca que existe Um abraço no seu coração Tá bom? Dorca Berta Nossa irmã Renete Garcia Marcelo Lifica Cristiano Ferreira São nossos aqui Miriam Gomes São nossos Cristina Toledo E Lúcia Léia Soares São nossos aqui Aqui do outro lado Regiane Carvalho E o nosso querido Diário Ezequias É os que estão Com os nossos Nas lives Entre outros Que Deus em Cristo Continuem abençoando A todos Em nome do Senhor Jesus Domingo Nós estaremos aqui Mais uma vez Adorando a Deus Porque Ele é bom E a terra E a sua misericórdia Que é a graça do Senhor E Salvador Jesus Cristo Em meio a problemas E dificuldades É a mesma coisa Não há Deus Maior do que O nosso Deus A mesma patrícia Aleluia Não há Deus Ela não entendeu Senão já tinha pegado Microfone Maior Não há Deus Melhor Não existe Não há Deus Tão grande Aleluia Como nosso Deus Não há Deus Não há Deus Maior Não há Deus Melhor Não há Deus Tão grande Ele é grandão Como nosso Deus Aleluia O que Ele fez? Criou o céu Criou a terra Criou o céu E as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo formou Para o céu Não há Deus Para o céu 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 Ele é grande Ele é maior do que o teu problema Não é maior do que os teus sentimentos Ele é grande Ele criou o céu e a terra Para você palpear sobre Ele Louvamos a Deus pela vida dos irmãos Que estão aqui presente conosco Todos vocês são uma bênção Toda a família maloneza Que está através da live Todos os irmãos, amigos, companheiros Familiares que estão aí na live Assistindo e que vão assistir Sabe de uma coisa Ele é grande e eterno a sua misericórdia Eu não vejo a hora de Estar aqui sem essa máscara Olha a diferença Estamos aqui sem essa máscara Só que tem uma coisa Enquanto com máscara Eu estou dizendo não a Deus maior Como o nosso Deus Ele é grande Com quarentena, sem quarentena Com arca, sem arca Com dilúvio, sem ilúvio Aleluia Ele é bom Aleluia Eu estou alegre Porque o meu Deus Ele é bom E não há Deus maior Do que o nosso Deus Vamos embora Domingo Terra Escola Bíblica Dominical Professor É, 9 horas Através da live Lá da casa dele Talvez outro domingo Segue eu aqui Mas a gente chegou bonito Aí vai ser eu Irmão Alvino É apenas um diálogo Ezequias A gente manda uma mesa redonda aqui Não sei se você pode vir E vamos comentar aqui Eu vejo a gente sentado aqui Na igreja Numa mesa redonda Falando que Ele é grande Ele é grande Não é? No domingo agora Provavelmente não No outro domingo Não é? No domingo eu estou com uma programação profissional De repente não veio Mas no outro domingo Tá bom? Agora você pode convidar Você pode vir Mesmo se eu estava Poder vir Um diálogo Nesse dia Irmão Alvino é muito bom Eu assisto direto a live Minha e ele aqui Na escola de Dominical Uma mesa Você viu? Um gabinete muito bom E o nome do senhor é glorificado Tá bom? Então domingo Escola Bíblica Dominical Eu vou ver se é sexta-feira Todas as vezes Irmão Teve tudo quarta-feira Teve tudo domingo Não é? Eu queria Fazer uma live Mas A gente chega Cansado E não conseguiu Vou ver se é sexta-feira Eu consigo fazer uma live De casa Ou daqui do gabinete É feriado Não é? É o meu dia Não, não é meu dia não É dia do trabalhador Não, não, não Não é meu dia não Não gosto de trabalhar não Não, eu trabalho Mas não vou Ah, eu gosto de trabalhar Não, não, não Não, não Não é trabalhar sem receber? Não Eu gosto do salário Eu gosto de cuidar da minha esposa Da minha família Trabalhar não E trabalhar? É brincadeira, viu irmão? Eu gosto do que eu faço Eu tenho prazer Então é feriado Que Deus abençoe Maio de bênção Para todos vocês Tá bom? Foi o meu primeiro Tudo isso Eu quero começar Com uma live Né? Abençoando O povo de Deus Meu querido Deus abençoe Tá bom? Domingo O povo já tem um hino Para cantar Domingo vai ser De multidão Viu? Se não é Não vai ser Porque agora vai tentar Pra live aqui Uma multidão muito grande Tá bom? Deus abençoe Vamos embora? Vamos embora? Mais alguma coisa? Jesus está voltando Eu vou orar Vou dar a bênção Apostólica E nós vamos pra casa Um abraço cordial A todos vocês Tá bom? Sobre-me Deus maravilhoso Que louvamos Ó Pai Que bendizemos Pela tua grandeza Pelo teu amor Pela tua maravilha Porque tu és bom Senhor E a tua misericórdia Dura de eternidade E eternidade Senhor A todos aqueles Que me perdem Pai E nesse momento Como o ser do teu Ministro do Evangelho Eu quero ministrar bênção Sobre todos que estão na live Todos que irão passar pela live Deus Sobre todos que estão presentes Todos que estão ausentes Que não irão assistir a live Ó Pai Mas que as tuas mãos Estendidas Estejam sobre todos Resolvendo todos os problemas Pai Pois o Senhor Eu sou o Senhor Na dor de causas impossíveis Como o ser do teu Pai Com as mãos erguidas Em direção ao teu trono Ministro Vitória Sobre a tua igreja Sobre a família Valandesa Senhor Sobre o ministério De Talmaté Sobre o teu servo No Brasil e no mundo Em nome de Jesus Ó Pai Cuide dos meus familiares Cuide Senhor De toda a família Em todo o Brasil e do mundo Da minha família espiritual Da igreja do Senhor Na terra Seja conosco Até sexta-feira Se possível E por nós fazemos uma live Seja conosco No domingo De manhã cedo Na escola bíblica Dominical Seja conosco A noite onde teremos um grande Onde teremos um grande culto De louvor e adoração Deus Mas não falei Mas não falei eu Os brasileiros que estiveram assistindo Com assistindo Eu não mandei Não Não é? Os brasileiros que mandaram Para nós Mas a gente não pode pagar Com o mesmo preço Por isso que nós temos orado Por ele Tá bom? Estenda as mãos Você em casa também Receba a bênção apostólica Na parte do Senhor Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor de Deus A comunhão E a consolação Do Espírito Santo Seja com cada vida Não só hoje Mas para todos sempre Todos ligam Amém Tá terminado E o nome de Jesus Um abraço Ordiado Pastor João Panira A todos vocês Que estão na live Em nome de Jesus Fiquem todos Com Deus E um abraço Espiritual Em todos vocês Amém